O estado do Piauí acaba de lançar o edital para concurso público da Polícia Militar Verdade, o edital muito esperado, desde o ano passado o governador havia autorizado essa realização deste concurso Mas como todo mundo sabe, nós estamos em tempos de não normalidade Então de lá para cá temos trabalhado de forma incansável juntamente com a UESP, com a Nucep E agora finalmente o governador vai realmente assinar aqui e anunciar esse edital São 650 vagas para o cargo de praça, iniciando como soldado E 40 vagas para o cargo de oficial, que inicia como tenente Então 690 policiais que serão lotados em todo o território piauiense, a maioria para o interior do estado Os critérios realmente de lotação estão todos no edital Os critérios também daqueles que pretendem disputar a vaga estão todos no edital Como por exemplo idade, ensino escolaridade, enfim Tudo que realmente o candidato precisa saber vai estar no edital Então o nosso sentimento aqui hoje é de alegria pelo governador realmente ter entendido essa condição O que é importante para o crescimento da Polícia Militar do Piauí E obviamente para a segurança do estado do Piauí